Mantenha-se à esquerda. E a seguir na rotunda, faça a inversão de marcha para a Avenida Francisco Sá Carneiro. Na rotunda, faça a inversão de marcha. A 500 metros. Na rotunda, vira à direita para a ER-116. A gente estava a ouvir a eroção desta despedida. A 300 metros. Na rotunda, vira à direita. Está bem cheio, né? Está bem cheio. Agora o Louro Marinho. Na rotunda, vira à direita para a ER-116. A música de Cabo Verde. A 700 metros. Na rotunda, continua em frente. Na rotunda, vin Airerekos. Av applicable na rotunda. Ao006. Na rotunda, vóbulance macimatur. Continua em frente. A 900 metros. Mantenha-se à esquerda para acesso Estrada da Liberdade, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Magico, Aeroporto. Hérode de Santiago que é de Cabo Verde, que foi convidado pela Madonna, agora está a trabalhar com a Madonna. A 300 metros. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda para acesso Estrada da Liberdade, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Magico, Aeroporto. Mantenha-se à esquerda para acesso Estrada da Liberdade, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Magico, Aeroporto. Mantenha-se à esquerda para acesso Estrada da Liberdade, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Magico, Aeroporto. Mantenha-se à esquerda para acesso Estrada da Liberdade, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Magico, Aeroporto. Mantenha-se à esquerda para acesso Estrada da Liberdade, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Magico, Aeroporto. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau. A 100 metros. Mantenha-se à esquerda para partidas. E a seguir vir à esquerda. Já me enganei. Não é aqui. Mantenha-se à esquerda. E a seguir vir à esquerda para partidas.